Oi as meninas, oi os meninos, tudo bom com vocês, meus amores? Eu espero muito que sim, começando mais um vídeo aqui no canal, gente, hoje eu vim mostrar pra vocês alguns looks que eu ganhei lá da loja iCurve, enviaram pra mim aqui e eu vou testar juntamente com vocês, tá bom? Depois eu vou estar usando cada um individualmente, fazendo fotos e postando lá no meu Instagram. Caso você não me segue ainda no Instagram, vai estar passando aqui na telinha e o meu Instagram é arroba marcinha de deuzum No box de informação desse vídeo também tem o meu Instagram linkado, é só você clicar que vai te redirecionar direto pra página do meu Instagram. Me segue lá que você vai estar acompanhando tudo que eu posto por lá, tá bom? Então esses looks da iCurve, como eu falei, gente, essa loja maravilhosa lá da China Olha aqui a marca dela aqui, ó Então agora eu vou estar mostrando pra vocês todos eles, são cinco looks, tem quatro ali Eu já vesti esse aqui, né, pra mostrar pra vocês, amei todos que eu escolhi Tá bom, gente? Então eu super indico essa loja, é uma loja muito bacana Tem uma variedade muito grande de roupas plus size Pra nós que somos gordinhas, né? Tem gente que fala assim, ah, mas assim, você não precisa usar plus size porque você não é tão gorda Sim, mas eu uso 0XL, gente, então assim, 0XL é GG, tá bom? E o L é G, então eu pego 0XL porque o G fica um pouco pequeno ainda pra mim, tá bom? Então deixa eu mostrar aqui cada look individual pra vocês Pra vocês estarem vendo aí, né? Então é isso, se você quiser conferir também lá na loja, eu vou deixar tudo linkado aqui No box de informação, site, cupom de desconto, tudo aí pra vocês, tá bom? Então bora! Tchau! 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 Gente, esse foi o último look, né? De todos que eu mostrei aqui pra vocês Eu amei todos os looks escolhidos por mim, né? E por isso eu vim aqui, né? Compartilhar com vocês, né? Como ficou no corpo Porque, gente, sinceramente, eu gosto de ver vídeo de look Mas eu gosto de vídeo de look que a pessoa veste, né? Pra mostrar como fica no corpo, né? Então pra vocês aí que não sabem, esses looks são lá da loja eCurve É uma loja de moda plus size, também vende todos os tamanhos pra quem é mais magro Tá bom, gente? Mas tem uma variedade muito bacana de roupas pra quem é evangélica, pra quem não é Roupas de banho, tudo em geral É uma loja muito top Então pra todos vocês que assistiram aí e gostaram dos looks Link na descrição pra conferir tudo de pertinho, tá bom? Use também o meu cupom lá, que tá tudo na descrição E eu abentei aí um desconto bacana pra você comprar tudo com menos preço, tá bom? Então é isso, tô suada, agora eu vou tirar tudo isso aqui e guardar Depois eu volto com mais voto pra vocês Bom, meus amores, e agora eu tô fazendo aqui, ó, um quiabinho Tá vendo? Quiabozinho com dendê Todos os temperos que eu gosto, coentro Cominho corante, um sazãozinho de legumes Fica uma delícia Daí eu cozinhei o feijão Que eu deixei estragar o último feijão que eu mostrei pra vocês Olha como tá bonito Esse feijão E arroz também fresquinho de hoje Ó, bem soltinho, tá vendo? Soltinho, que só E aqui eu fiz, ó Peito de frango acebolado com molho barbecue Fica muito bom Então eu já vou colocar meu prato Já tô com fome, né gente? Hoje eu comi uma bananinha cozida de manhã E aí já é meio dia, não comi nada ainda Então eu vou pegar minha comidinha aqui Um pouquinho de arroz Um franguinho aqui Catar aqui uma cebolinha frita que eu gosto Por isso que eu coloco bastante Pra depois eu comer ela assim, ó Que eu gosto demais E agora a quiabada Que tá uma delícia, por sinal Já experimentei aqui Tá muito boa, viu gente? Eu gosto assim, bem escorregando Então é esse meu pratinho Vamos usar agora, né? Pra depois lavar a louça ali E cuidar das coisas Dereck tá aqui pronto pra ir pra escola, né Dereck? Oi gente E ó gente, hoje eu resolvi comer aqui na sala Porque eu vou assistir esse filme aqui, ó Escape Room Me falaram que é muito bom E tá com 98% de relevância, tá bom? Então por esse motivo Eu coloquei aqui agora E vou, ó Tá comendo no sofá E assistindo o filminho Bom, então depois do almoço Cozinha tudo organizadinha aqui, ó Fogãozinho limpo Tudo no seu devido lugar Só esqueci de guardar o óleo na geladeira ali Mas aqui tá tudo limpinho, organizado, ó Gosto muito de ver minha cozinha assim Toda organizada, né? Esse aqui é um bolo que a Lara me deu, ó Banana caramelizado Ela fez lá E aí mandou um pedaço pra mim Ficou bem saboroso esse bolo Gente, a massa tá tão fofinha Muito saborosa E o café do... É meu cabelo tanto almoçado O filme foi uma hora e pouca, gente E uma hora e pouca Depois daquela assistindo lá o filme É melhor nesse instante, né? Então já tô comendo isso aqui Porque já passou mais, né? Já deu duas horas já Bom dia, gente Continuando o vlog de outro pra vocês, né? Ontem eu não gravei mais nada Voltei só agora Agora eu vou fazer um café ali, né? Que acabei de acordar Olha minha cara de sono, gente Ainda tô com sono Vou fritar banana pra gente comer hoje Que eu tenho banana madura aí Você não vai perder Então eu vou estar gravando um pouquinho Do meu dia pra vocês hoje Pra finalizar esse vlog A couple hours from Japan Would you stay awake? I'm losing touch of who I am When you're far away And I feel like I'm running in circles around you And I know I've been acting strange for a while But I want you close Closer than before I know that we've been through a lot Never hiding in the crowd Never hiding in the crowd I'll be whatever you want me to be You know I'm on your side And I feel like I'm running in circles around you And I know I've been acting strange for a while But I want you close Closer than before And no one knows That I want you close I'm not overthinking feelings I just need you to know That I want you close Closer than before Closer than before Tá vendo Pra ficar com gostinho bom De queimadinha assim Tá vendo Já gosto Não gosto que frita é mal frita Eu gosto bem frita Eu só gosto assim Aí vou terminar de fritar aqui A banana pra tomar um cafezinho Tô tomando meu cafezinho puro aqui Depois eu tomo Um cafezinho com banana E depois já vou lavar Essa louça aqui Que agora não tem lavandida não A lavandida tá de resguardo Tá no conserto O pinóia Olha só gente O restante da banana madura Que tinha Essa aqui não tá muito madura Não tá mais durinha Do que a outra Eu vou tá cozinhando Pra deixar aí Pra editar e tomar café Porque quando tá madura Se deixar ficar muito velha Vai ficar mole demais Pra cozinhar não presta Então eu coloco um pouquinho De estalo assim Pra cozinhar E agora vamos tomar café aqui Gente Com a bananinha frita Dereck acabou de acordar Vem direto da cama Pra mesa Trazido pelo pai Não escovou o dente não Dereck Escovou? Ah é que tá acordando cedo Escovou o dente Vai dormir de novo né Tá bonito Ó gente O tanto de banana que deu Bastante Tá vendo Agora a gente vai comer Fabio também tá aqui Dá oi querido Oi gente Vamos tomar café então Todo mundo A gente prefere comer A bananinha pura Com café ou com leite Sabe Mas gostou Mas gostou Do que comer com É tipo Ah biscoito junto Pão Essas coisas A gente gosta de leite puro Pra sentir mesmo o sabor né Isso é desse jeito Essa qualidade Pega galera Tá esperando eu servir Todo mundo pega Esse aqui tá duro Mas vai tomar o leite É que vai esmaiando Vira dentro O prato É que vai émaiando É que vai émaiando Bom, meus amores, passadas algumas horas Já é hora do almoço, eu não fiz muita coisa hoje, ó Tem arroz cozido aqui Fiz o que? Linguiça na FK, né? Que é bem prático Só colocar pra assar, ó É o que eu vou comer agora E vou comer com a farofinha da Yoke de cebola Que é muito boa Aí tem feijão aqui também na panela, mas eu não vou estar pegando feijão Ali é a banana cozida que eu cozinhei, ó Aí eu vou estar lavando essas panelas que estão sujas de óleo aqui, ó, tá vendo? Tem muita louça pra lavar, gente, essas duas panelas Esse monte de prato aqui, ó, tá vendo? Eu confesso pra vocês que eu estou numa preguiça hoje Que eu não fiz nada hoje, além de cozinhar a banana, fritar a outra e fazer café, né? E mais nada E assar a linguiça, no caso Só isso, não fiz mais nada hoje, nem esse feijão, esse arroz é de ontem Só esquentar pra comer mesmo Então eu vou comer agora Pra depois limpar essa cozinha que tá muito bagunçada Então olha só, eu peguei aqui um pouquinho de farofa, né? Cebola Arrozinho E a linguiça assada Tá muito gostoso assim, combina, gente Comer assim um arrozinho puro com farofa de cebola E uma linguiça assada Fica muito bom Gente, eu não sei vocês, mas aqui em casa lá tem o vídeo de terminar de almoçar e tomar um gole de café Por isso que eu nunca faço o suco dela Toda vez esse não uso, sabe? Porque a gente gosta do cafézinho preto Depois, mais tarde, aí é bom tomar um suquinho Só às vezes que eu faço o suco não uso Mas a gente tem esse vício de jantar e tomar um gole de café Almoçar e tomar um gole de café Fora o café que a gente já toma de manhã Então é isso Eu vou tomar esse cafezinho aqui pra mim limpar essa cozinha Botar essa cozinha em ordem Que tá muito bagunçada Que eu não tô nem aguentando ver Dere fora, é uma bagunça Pronto, né, gente? Almoçamos Agora eu vou limpar aqui essa bancária que tá bem sujinha Eu sei que falaram de varofa aqui, ó Marca de mão Eu gosto de olhar esse vejo desencordurante E passo em volta da bancária Depois eu enxale, seco, fica limpinho, brilhando Fica ótimo Tira toda a gordura, né? Aí quando tá mais limpo eu passo álcool gel Tô pando seco também Mas aí cada dia é um tipo de limpeza, né? Dependendo do estado que a média de gente tá, né? A gente sabe que usa, né? A coisa que eu não passo, né? Aqueles multi-uso Porque ele fica muito chato, sabe? Ficam as gongas assim embaçadas Macas de mão Não fica legal, não Enxaguei o pano Agora de novo, ó Passo aqui Pra tirar o sabão do neco Desenvendurante Agora com o pano limpo e seco Eu venho seco toda a bancada Pra finalizar a limpeza Prontinho Olha só o brilho que fica Tá vendo, gente? Bem limpinho Depois que eu comecei, gente A usar esse produto aqui, ó Eu não largo mais Ele serve pra box Cooktop de vidro, né? Esse meu aqui Eu fico limpinho com esse produto Fica brilhando Vou limpar pra mostrar pra vocês hoje de novo Então eu sempre tô dando essas dicas aqui Pra você que não sabe Com quem limpar seu cooktop de vidro preto, né? Porque ele é horrível de limpar Mas com esse produto aqui é a solução E mármore assim Então esse produto aqui, ó Eu super indico, tá? Ele também serve pra box do banheiro, né? Pra pia do banheiro Vaso sanitário, chão Pra tudo, gente Eu jogo na cozinha Passo o pano Depois enxago É como se estivesse lavando o chão na cozinha Então, ó Se vocês verem esse produto no mercado Compre Porque ele é um produto pra tudo Pra tudo mesmo Eu uso aqui pra tudo Eu vou até parar de gastar dinheiro com vários produtos Porque esse aqui, gente Substitui tudo Então agora eu vou, ó Lavar essas duas panelas aqui Que tão sujas Sem nada dentro, ó Tá vendo? E limpar esse cooktop Que também tá sujinho, ó Olha aí, tá vendo? Hoje tá bem sujo Então eu vou tá dando limpada nele também aqui agora Depois eu já vou lavar a louça aqui, ó Ó o tanto, gente E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu não lavei as grades nem as bocas, tá bom? Mas olha como ficou limpinho. Enquanto isso, o marido vai lavar a louça aqui pra mim, pra ajudar. Ô gente, tu virou mudo o que tu não pode falar. É isso mesmo. E aí, tudo bem, gente? Já dei sinal que sim. Tá com linguagem de sinais agora? Por aí, desse jeito. Aqui, gente, quando ele lava a louça, eu vou limpar essa bancada aqui também, ó. O mesmo produto. Se inscreva no canal. Prontinho, gente. Ó, terminei aqui de limpar a bancada. Ficou bem limpinha agora, né? Tirei toda a gordura quando a gente frita a banana aqui, né? Aí vou a óleo ali tudo. Então a gente tem que limpar tudo aqui. Aí agora ficou só essas minhas panelas aqui pra lavar, ó. Daqui a pouco vai lavar. É rushed a beer. All I want is a la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Thumma Que Lu ! É vezes já dein carpduco, tá ? All I want is a la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. E aí, Fabinho, gente, vai varrer a casa, que eu vou passar pano, né? Cada um tá fazendo uma coisa pra ajudar aqui hoje. Botei todo mundo pra trabalhar, botei todo mundo na linha. Vai, tá casa, menino? Fica aqui. Ei, Fabinho, tem que varrer atrás da pedra, nessa pedra da... Vou abrir o botão pra tu varrer. Tá cheio de terra aí, menino? Olha pra tu ver como tá cheio de terra aí. Tem que varrer isso aí. Isso aí é uma pedra. É a pedra de mármore que tem que varrer, a soleira, embora vai. Depois eu vou a calçada. Pronto, agora vai pra cá. Vai pra cá agora. Pronto, agora vai. Tchau 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 Agora sim, né gente? Cozinha finalizada, ó. Passei primeiro o sabão, aí depois eu passo aquele pano molhado, né? Tocido pra poder tirar o sabão. Então a cozinha agora ficou toda limpinha, já coloquei o tapete aqui porque já secou também. Olha só que brilho. Nossa, amo demais limpar a cozinha assim com esse produto. E aí eu finalizo a louça todinha que eu sequei tudo também. Olha como ficou organizadinho. Ele que organizou, hein? O Ari. Tudo lindo. E limpo. Aí lavou aquelas duas panelas que eu falei pra vocês que tava aqui em cima, ficou só o arroz e a banana aqui. Então vai deixar aí mesmo. E é isso, gente. Agora eu tô ali, ó, organizando o quintal. Coloquei o tapete aqui que eu já passei pano nesse lado aqui. Olha como tá limpinho. Tudo organizado. Aí como eu amo ver minha casa limpinha, organizada. E com todo mundo ajudando, facilitou bastante, né? Ó, limpei aqui. Agora eu vou limpar ali, ó. Tem roupa pra catar do varal já aqui, ó. Tudo seca, então eu vou começar a catar agora. Prontinho, limpei tudo aqui, ó. Peguei a roupa do varal pra dobrar mais tarde. E aqui a roupa suja. Vou tá lavando, né? Aí ficou tudo limpinho assim, ó. Tá vendo? Enxáguei ali também. O pano passei, ficou limpinho, ó. Só o tá quente aqui. Batendo aqui. E finalizei toda a limpeza da minha casa. Glória a Deus, né? Aqui já tem roupa, ó. Não tô sendo. Aqui tem umas que lavou, que é pano de prato. E é assim, gente. A líder da escrava do ar não para. Glória a Deus que hoje todo mundo me ajudou, né? Lenilton, Fabinho. E aí facilitou pra mim aqui terminar mais cedo, né? Que se não fosse a ajuda deles também. Eu ainda ia varrer, pra depois passar pano, né? Ainda ia ter que lavar os pratos, secar sozinha. Então assim, Lenilton lavou, eu sequei. Então ajudou muito. E eu terminei mais cedo. Agora eu vou editar esse vídeo pra vocês, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, paguei um pouco o like. Compartilhe esse vídeo para o canal crescer. Ativa o sininho da notificação pra não perder mais nenhum vídeo novo. que eu vou colocando aqui no canal. Grande beijo. Até o próximo vlog. Tchau! Toca o like!